Nós tendemos a correr atrás dos pensamentos. Então eu percebo exatamente, quando nós estamos com uma mente cansada, é quando estamos preocupados, estressados, o que é que acontece? Nós ativamos esse programa de sobrevivência e você fica repetindo os mesmos pensamentos. A neurociência moderna mostra que nós temos por dia de 60 a 70 mil pensamentos e a grande maioria das pessoas, se você não tiver esse olhar atento para o que você pensa, você pensa a mesma coisa do dia anterior, fica correndo atrás dos mesmos pensamentos. Quando a gente vai atingindo essa maturidade espiritual e arrequecer, eu acredito que esse é o grande mérito, que até nos surpreendeu. Esse foi o objetivo que a gente criou, foi exatamente ser um acelerador. Quando eu tive essa primeira ideia e compactou com a Eveline, e se a gente conseguir algo até que acelere o processo, nós vamos ajudar as pessoas a irem mais rápido. Só que está indo num nível até surpreendente para nós, porque a maioria das pessoas aumenta cinco pontos, ou pouco mais de cinco pontos ao longo da vida, e a gente tem as pessoas subindo cem pontos. Minha amiga Nakeida, que fez agora o RQC Online, ela subiu cem pontos na formação, ou seja, ali durante um dia de formação, menos de um dia, na verdade. E vocês estão subindo, estão subindo num processo acelerado, onde várias pessoas já chegaram à frequência do amor. Então, isso mostra esse campo de possibilidade, que nós podemos, essa entrega que você está trazendo aí com tanta clareza, com tanta clareza, você está exatamente trazendo essa possibilidade.